A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém tá falando em recuar, Grandão Mas eu admiro, a coisa tá feia, Quill Idiotas na área, perigo pra todo lado Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles A gente tem cara de palhaça? Não, eu que vou rir da cara deles Quem tá comigo? Vamos nessa Faz tempo que não foca alguém Apaga eles da porrada, eu quebrarei o que eu posso. O que eu fiz é inspirador. Vamos com calma. Hoje eu tô afiado agora. Você não sabia? Eu tinha mesmo. Vendido, que moço! Deixa eu dar um jeito nisso! Apera! Cuidado! Lugendo! Apera! Toma essa! Bem melhor agora! Parei que a gente estaria mais acima. Glória! Que venha o nosso monstro! A vibração! A batalha me deixa todo dilapado. Eu podia ter morrido sem essa. Wanda, o último ponto do Percursor é por aqui. Como você sabe? Os meus sentidos conseguem detectar até as menores vibrações. Sério? Não! Tô vendo na minha tela! A mãe deve estar atrás dessa porta. Eu passei por aqui antes, ela estava aberta. Eu sei muito. Eu não tropecei em nada! A mãe da Dora deve ter fechado a porta quando entrou! Como é que é? O que a gente faz se esse monstro for inteligente? Provavelmente a recompensa será maior. Ah, não vamos enjaular nada que reclame. Parece que ainda tem um pouco de energia. Manda ver, Rock! Observe um gênio trabalhando. Cara, você faz milagre! Isso é tecnologia de gente que faz buraco em rochas gigantes no espaço. Olha, vou te falar. Estacionou com perfeição. O Thanos não tolerava a imperfeição. Isso nunca foi problema pro Quill. Eu sou o Ult. O Ult não perco o sor. Precisa de um espaço bom pra montar. Eu vou saber quando achar. Eu sou o Ult. Oh, porra! É aqui. O último local. Mal posso esperar pra ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá sim. Não se preocupa, Raio do Sol. Raio do Sol. Raio do Sol. Ele tá... funcionando? Quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não tá ouvindo? Ouvindo o quê? Ah! Nosso monstro apareceu! Tô ouvindo! Posso. Posso... a porta! Isso... Isso vai servir. Agora vamos pegar nosso monstro. Cara, isso é errado! Não fica de costas pro monstro. Ele pode ser venenoso. Lady Hellbender pagará mais se ele for venenoso. Temos um lugar pra ele se esconder. Vem bem atrás, meu Deus. A sua vez que ele tá ganhando meu respeito. Tenho um bom pressentimento sobre ela. Tá tudo bem. Os monstros não guardam. Ele vai ter que se esconder. Mas ele ainda pode correr melhor. É um jeito de parar ele. A gente devia ter trazido uma rede. Os guardiões não precisam de rede. Ha! Brutalidade deles, amigão! Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Eu sou... Adorável! Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Não podemos apresentar esta criatura para a rainha dos monstros de Seknarv-9. Ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. Que? Meus percussores são de ponta. O maromba aí é que foi pra cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Mas que? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos faturar uma grana. O que é isso? Robôs de limpeza não são! Cuidado! Está tudo desmoronando. Temos que ir embora. Já! Malditas ruínas voláveis! Dragsanda! Segurem seus traceres, galera! Aqui! Solta o som! Deixe comigo! Se concentra em voar, Peter. Alguém toca uma música pro homem? Agora sim! Olha a nave! Estou olhando! Estou olhando! Estou olhando! Não vai! Braco! O que você está fazendo? Estou segurando minhas navegas, como Peter. Alguém lhe dá uma mãozinha? Está caro? Me dá a minha mão na sua casa. Cuidado! Seis troços da nossa direção! Vamos neles, Will! Agora vai se apertar! Nem pense nisso! Esse é o caminho mais rápido! Guilherme! Tem medo de morrer com uma consciência pesada? Não! Usa minha nave de fora! Minha nave! Ah! Para! Já deu! Deixa eu pilotar! Você vai matar todo mundo! Ninguém morreu ainda! Talvez esse seja um inferno! Não fale bombagem! Aqui não está fazendo frio eterno! Está tudo! Seu inferno é congelado? Os catatianos não gostam! Já ficou por vestir uma camisa? Viu só? Viu só! Viu só! Cuidado! Manso, se você não fala! Esse é o acúmulo! Controle! Não! Eu estou indo bem! Até parece! Cuidado! Estão lá pra gente, Will! Ainda tem tanta coisa que eu quero bombar! Não vamos conseguir! Aperta o botão azul! Que botão azul! Os propulsores secretos que eu instalei! Por que parar de instalar coisas quando estou dormindo? Aperta, Peter! Agora não é a hora de combate do botão! Vamos! Viu! Aperta! Já virei pano esse botão azul! Sem quatro pra todo o barco! Não vamos conseguir! Vamos sim! Eu acho! Ali! A caída! Viu só? Na reta final! Oh, estira o final! Aí! Uma vitória com o B maiúsculo, galera! Vitória hoje! O outro monstro acabou de ser demorado! Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar! É a tropa nova que não seja a tropa nova que não seja a tropa nova! É a tropa nova! O que a pessoa quer fazer empreended pra tal visão e nem só pra ver o que são trocavar mesmo!